Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim. A nossa leitura de hoje é o Salmo 128 e eu quero ler com você os versos 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Nesta leitura de hoje, eu aprendo que Deus é a única razão, é a única fonte das nossas bênçãos. Nesta leitura do Salmo 128, eu aprendo que Deus tem poder para abençoar a minha família, para abençoar as famílias, aquelas pessoas que o temem e o amam. Nesta leitura de hoje, eu aprendo que Deus espera o seguinte de mim, de nós, que confiemos nele, que aguardemos as suas bênçãos, pois Ele está totalmente desejoso de nos dar as bênçãos que nós precisamos. E aí? Qual é a graça? Qual é a bênção que você precisa? Fale sobre isso com Deus, entregue isso a Deus, faça isso você com a sua família e você verá como o nosso Pai Celestial está preocupado e quer suprir, pode suprir as nossas necessidades. Que você tenha um lindo dia com a graça e a companhia do Pai Celestial. E aí? E aí? E aí?